Eu fazia contorcionista, né? Como eu te falei. E aí eu quis fazer o número que eu ficava dentro de uma caixinha. Aí um bêbado entrava, o ator, né? Fingindo bêbado, claro. Fingindo bêbado, graças a Deus. Eu pensava, via aquela menina ali, aquela boneca. Era uma boneca de pano. Você fazia boneca de pano. Toda mole, aquela coisa maravilhosa. E aí eu fui fazer, só que eu não tinha experimentado a roupa. Que eu mesmo eu confeccionei. É, com a touca fechada toda de pano que eu peguei uma fronha. E eu mesmo confeccionei, eu não experimentei. É, aí pintei a fronha, a cara toda, eu botei a roupa toda fechada aqui dentro, trancada na caixinha. Eu acho que era menor que isso aqui. Se eu entrar aqui, era menor que isso aqui. Mentira, Flávia. Sério, Flávia? Era muito pequena a caixa. Aí, quando o menino tirou a boneca de pano lá de dentro, jogou pra cá, jogou pra lá, jogou pra lá, jogou pra lá, aí bota a boneca em pé. Aí, aplauso. Aí nessa hora eu falei, onde eu estou? Entendeu? Na hora do aplauso. Eu tava desmaiada o número inteiro. Amigo, é verdade, tá? É verdade. É verdade. É verdade. E posso te falar? Foi a minha única apresentação no circo, foi essa. Você nem viu acontecer. Amor horrível, tá? Da onde nasceu? Da onde surgiu? A Wanda da Van. A Wanda da Van era uma personagem que eu fazia nas festinhas. Chegava três horas da manhã, eu falava assim, gente, eu tenho que ir embora. Porque amanhã eu tenho musical pra fazer. Amanhã eu tenho que ir embora. Aí o pessoal falava, você trabalha com musical? Trabalho, trabalha com Miguel Falabella, Cláudia Raia. Aí você faz o quê? Eu faço transporte. Trabalho com o banco. Eu tenho que ir embora que amanhã eu pego todo mundo. Eu passo em Madureira, Nova Iguaçu, Lúzios. Vou pegando todo mundo e deixo no teatro. Aí o que aconteceu? O Paulo Gustavo falou, Flávia, faz essa personagem. Abrindo minha mãe uma peça no Dia das Mães no Canecão. Meu Deus, que esposa. Calma aí. Minha mãe uma peça já era uma peça bombada. Sim. O Paulo Gustavo já tinha sido indicado ao Shell, sei lá o quê. Eu falei, amigo, num palco onde pisou Maria Bethânia, Chico Buarque. Meu Deus. Eu vou pegar o personagem que eu faço numa festinha e meter. Ah, como ela é engraçada. Ei, ei, ei. Falei, amigo, não dá. Mas aí ele falou, não, vamos comprar uma peruca. Fomos no Rio Sul, comprou uma peruca. Sim, Flávia. Aí no dia da minha mãe uma peça, antes da peça começar, eu vi nada da plateia. Dá licença aqui, Chantinho. Desculpa atrapalhar aqui o Chantinho, Chantinho. Dá licença aqui, Chantinho. Por favor, levanta a vã dona Marlene. Marlene, irmã de Marluz, veio comigo de vã, pegou a vã no Mery. Marlene, tudo bom, Marlene? Ei, charpe de Marlene, espão na vã. Tem Marleninha? Aí eu fazia, eu falava. Trabalhei com o Paulo Gustavos. Trabalhei. Aí fazia... Paulo Gustavos. Aí fazia o número de plateia e passei a abrir o espetáculo dele durante sete anos. Minha mãe uma peça, hiperativa, online. Nossa, que privilégio, que sorte. Esse númerozinho, cara, virou uma personagem incrível, maravilhosa. Maravilhosa. Vinicinho, começa agora o nosso Mimica com Roupa de Palhaço. Mimica com Roupa de Palhaço. Se liga. Aí, Flávia, você vai tentar adivinhar o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Tá. Nós vamos fazer agora. Adoro. Ah, não! Ah, não! Gente! Encolhidor de espada. Êêêê! Tá muito bonitos, né? Tão bons. Tão bons. Eu pensei nisso na hora. Bota a espada assim, amigo. Não é assim que engole a espada, não. Não. A espada desce para cima. Não, não. É a espada... Ah! É a espada... É a espada... É... Entendeu? É isso aí. É... É... É...